MÚSICA 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 Você tá maluco, fai , vai , vai Domina ! Domina ! Domina ! VAMO ! VAMO ! VAMO ! MISTEGH! VAMO ! VAMO ! VAMO SDK! VAMO ! VAMO ! VAMO OMISTEGH! VAMO ! VAMO BUA DOMINAR! VAMO MISTEGH DITIO DIIMETÃ, DIIMETÃ HI 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 TIN DOMINO? AI DOMINO? AI DOMINO, DIIN DOMINO? DJ MJ Agora bate com o pé E, 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 domino E, domino E, domino Aí domino, aí domino, aí domino